Oi meus amigos, tudo bom? É um prazer novamente estar aqui com vocês e hoje é um prazerzaço mesmo, é um prazer muito grande e espero encontrar vocês na santa paz mais uma vez, que tudo esteja correndo na maior tranquilidade na sua vida. E hoje eu estou aqui para falar a respeito do sorteio, gente, do sorteio. Vamos lá, fique até o final, por favor, tá bom? Oi meus amigos, então meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês para falar que amanhã, no dia 9 de fevereiro de 2020, a gente vai fazer o sorteio da caçadora tradicional, a nova, tá? Completinha, novinha, na caixa, mais um compressor 12 volts portátil, um compressor pequenininho, vou mostrar uma foto aqui para vocês. Pessoal, com esse compressor você vai poder abastecer a sua caçadora no seu carro, na sua casa, mesmo sendo 220 ou 110 volts, é um prático, muito prático, tá? E você consegue abastecer muito rápido a sua caçadora e você consegue atirar muito fácil. Nós colocamos 200 amostras à venda, atingimos 200 amostras e mais 25 amostras a mais, então vão ser 225 números amanhã que a gente vai concorrer, ou seja, vai ser sorteado. Pessoal, quem ainda quiser participar do sorteio, pode entrar em contato amanhã, no domingo, com a Sandra, que até as 21 horas a gente está aceitando a venda dessas amostras. Então, se ainda você tem vontade de participar do sorteio, não perca essa oportunidade, vai lá no domingão, fala com a Sandra e você ainda vai conseguir concorrer à caçadora. E os números que não foram vendidos, podem ficar tranquilos, que os números que não foram vendidos não participam do sorteio, tá bom? E aqui no link, aqui no link que tem aqui embaixo, você pode acertar a foto para você conferir o seu nome e o seu número, tá? Então você vai fazer um download e você confere o seu número e o seu nome. Caso o seu número ou o seu nome não esteja nessa lista, não se preocupe, basta avisar a Sandra, que a Sandra coloca lá o seu nome, tá bom? Então não precisa ficar preocupado, não. Outro recadinho aqui, rapidinho, pessoal, rapidinho esse recadinho. A CO2 disponibilizou para vocês colocarem vídeos no nosso canal, tá? Então as pessoas não têm experiência em fazer vídeos, estão fazendo vídeos bons do jeito que elas sabem fazer. Às vezes eu vejo alguns comentários maldosos lá e eu vou desafiar esses comentários maldosos, tá? Se você acha que está errado o vídeo do nosso companheiro, faz um vídeo melhor. Você não é o cara, você só sabe ir lá assistir e falar mal. Se você é o cara mesmo, faz um vídeo e manda para a gente. A gente coloca aqui no canal, não tem que você ficar falando mal dos nossos companheiros aí. Ah, porque o destilingue acerta mais. Cara, eu vendo estilingue também, tá? Eu vendo estilingue. Faz lá, acerta lá, faz lá um agrupamento a 15 metros lá de uma moedinha de um real e manda para a gente que quem sabe consiga vender mais estilingue. A gente já vende bastante estilingue e quem sabe a gente venda mais estilingue ainda. Então, se você está desafiando aí, está achando que você é o cara, eu sou o prassumo da goiaba, eu sou o cara bom. Então, faça o vídeo e manda para a gente. Com o maior prazer eu vou colocar no canal, tá bom? Para os nossos companheiros que estão participando do concurso, muito obrigado. Continue fazendo vídeos, continue enviando vídeos para a gente, porque a gente gosta desses vídeos. Por mais simples que seja esse vídeo, é um vídeo feito de coração, é um vídeo feito bacana, simples, ah, que vale a pena. Então, para quem não gosta, vou ser bem sincero com vocês, para quem não gosta, você nem para que assistir. Não precisa assistir, vai para outro campo. Vai tirar do estilingue, que nem você falou aqui, ah, eu sou o Paulo de estilingue. Vai tirar do estilingue, quem sabe você vira aí o homem do estilingue, sei lá. Pessoal, a partir do momento em que encerrar esse solteiro, a gente vai abrir outro solteiro, tá? Vai abrir outro solteiro. Então, qual é o nosso desafio hoje, pessoal? Vamos falar para você, bem, certo com você. Hoje nós temos armas de arco de vidro, nós temos a caçadora, que passa de 100 joules, tranquilo, 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 tá? Nós temos armas que chegam a 150 joules, 160 joules, 140 joules, dependendo do chumbo. E algumas pessoas acham que não dá um agrupamento, inclusive eu, também vou falar uma coisa para vocês. O nosso maior desafio hoje, no Brasil, chama-se munição. Munição é o nosso maior desafio hoje no Brasil. Porque nós chegamos num patamar, chegamos num top de linha que nós temos hoje. Um desenvolvimento em válvulas de disparos, de altíssima potência, de altíssimo rendimento. Nós temos canos de altíssima precisão, tá? Canos top, canos bons, tá caramba. Tanto é que nós temos a caçadora AP. Que eu não consigo nem fazer vídeo de tanto que ela vende. Ela vende de tanto que eu não consigo fazer vídeo. Todas elas vendem antes de eu conseguir fazer vídeo para vocês, tá? A caçadora AP é a nossa arma mais vendida hoje. E, com certeza, todos que têm feito os disparos com elas estão felizes, tá? Mas o nosso maior desafio hoje resume-se a uma coisa só. Munição. Munição. Munição tem qualidade. E pensando em munição de qualidade, nós temos uma parceria com chumbo matador, que são chumbo de médio peso, tá? São chumbo que não são nem pesados, não são nem leves. Estão tão quentos, intermediários, para que você possa utilizar nessas armas e ter um aproveitamento muito bom. Então, lá no chumbo matador, você vai ter chumbo top match, acima de 20 grans. São chumbo da cabeça chata, acima de 20 grans. Você vai ter chumbo de apolo, acima de 24 grans. Você vai ter slug lá, de acima de 23 grans. Tem uns slugs lá que são muito bacanas. E vai ter também o top slug de 35 grans, que é um chumbo valorizado, que serve em qualquer cano, inclusive carabina de mola. Se a só carabina de mola conseguir expulsar esse chumbo de 35 grans, é porque ela não tem força suficiente. Mas o chumbo sai em qualquer carabina, tá? Tanto de mola quanto PCP. Então, hoje, o nosso maior foco, o nosso maior direcionamento, são chumbo de qualidade, para que você possa aproveitar a sua carabina ao máximo. Para você ter um grande aproveitamento na sua carabina. Ou seja, tanto em energia, quanto em precisão. Esse é o nosso desafio, e a gente está trabalhando em cima disso, tá? Tanto trabalhando nisso, faz mais ou menos 6 meses, e a gente, com certeza, vai atingir a perfeição, tá bom? Então, eu vou deixar aqui, na descrição, o vídeo do Takuya, tá? O Takuya, ele é um instrutor de tiro, e ele faz a comparação entre um revólver 22 e uma carabina 22 standard. Ou seja, ele faz a medição de velocidade. E se vocês analisarem, hoje nós temos armas de arco imprimido, tá? Tem uma arma de arco imprimido, do PCV, que bate com uma carabina de fogo standard, tá? Falando de HP não, de hiper velocidade mais standard, hoje nós temos armas que realmente superam uma arma de fogo. O único desafio hoje, é o desenvolvimento de chumbos, que você tenha altíssima energia, e também precisão, tá? Então, esse é o nosso desafio hoje, de hoje em diante. Porque em termos de potência, em termos de energia, nós já temos. Eu fico muito feliz com isso, porque há 5 anos atrás, o pessoal falava em 70 Joules, e achava que 70 Joules, era uma energia espetacular. Isso há 5 anos atrás. Hoje, nós já falamos em armas de 150 Joules, tá? Para vocês terem uma noção de tanto que evoluiu, tá? A tecnologia de IPCP no Brasil, tá? No Brasil. Não é nos Estados Unidos, não. No Brasil que nós fazemos isso. Não é lá nos Estados Unidos, na Alemanha, não. No Brasil, nós atingimos altíssimas energias, que lá nos outros países não atingem, tá bom? E vou dizer uma coisa para vocês. Com a liberação de calibre para arma de comida, vocês podem ter certeza que a gente, e muitas outras empresas, vai trabalhar nisso, para entregar uma melhora ainda em calibres maiores. Aí sim, vocês vão ver só, porque é ter uma arma que já comprimiu. Eu acredito até que as armas de aquino de IPCP já estão superando as armas de fogo. E com o tempo, vai superar mais ainda pela facilidade de você comprar ela, pela facilidade de você transportar ela. Essa é a grande realidade. E quem não investir nisso, vai ficar para trás. Bom, vamos lá então. Está aqui o chungos matador. O chungos matador vai lá e já começa a comprar a sua amostra, que a gente vai ter outro sorteio baseado nessas chungos, tá? No chungo matador. Então não perca essa oportunidade. Pessoal, então, até amanhã, às 21 horas, que nós vamos fazer o sorteio aqui online, ao vivo, da caçadora e do compressor 2 volts. Valeu, pessoal! Muito obrigado! E até a próxima! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho